Glória a Deus, é o nosso Devocional do Dia, neste domingo 28 de julho. Os fariseus foram desmoralizados, mas agora quem vinha tentar desmoralizar a Jesus foi os saduceus, né? Os saduceus que eram, entre as suas funções, eles eram também sacerdotes, né? O Caifás era saduceu, enfim. E eles vieram com uma pergunta também para ver se desmoralizavam Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição. E a pergunta foi o seguinte, Mateus 22, partir do verso 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e se situar a descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo, ali para a lei do Livirato, né? Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Muito bem, então a pergunta realmente era para deixar Jesus sem resposta. A resposta de Jesus foi novamente certeira. Respondeu Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abrão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Isso aqui é tremendo. Jesus, ele responde na Escritura que a ressurreição é um fato. Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E os saduceus acreditavam somente no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia. Então Jesus responde no Pentateuco, mostrando que a ressurreição está ali. Falando na ressurreição. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abrão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu não fui o Deus de Abrão, o Deus. Eu não fui o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abrão, Isaac e Jacó. Por quê? Mostrando que eles estavam vivos na presença de Deus. Então ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Que resposta tremenda e mostrando que a realidade espiritual é diferente daqui. Lá nós seremos como os anjos. Então o erro primário dos saduceus era não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus e querer inferir uma situação a qual eles desconheciam justamente por não aceitar a palavra de Deus. Que palavra, que resposta novamente foram desmoralizados. Agora os saduceus. Primeiro foi os fariseus que deram de anos, agora os saduceus. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que eram comigo neste domingo. Pai, abençoa este dia, que continuemos maravilhados com as tuas palavras, Senhor. E aos teus pés nós estamos, porque a nossa vida está lhe interessada em ti. Tu és o nosso Salvador. Em nome de Jesus eu orei. Jesus te amo. Ótimo domingo, noite e reflexão da noite. A paz. A paz. A paz.